Carta do dia, vamos ver a sua situação, mentaliza, traz a sua energia, vamos ver qual é o recado do dia pra você através da carta do dia, mentaliza aí, opção 1, a pedrinha preta, opção 2, a pedrinha verde Pra quem escolheu a pedrinha da cor preta, a carta do dia é, trabalhe na sua parceria Dê uma chance ao seu relacionamento para que você não perca a pessoa que você ama, tá? Opção 2, a pedrinha verde, a carta do dia pra você, confie, a sua situação exige que você tenha fé Seja lá o que você está passando, tenha fé que vai ser resolvido Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um velocimólico WhatsApp 2199-703-7548 Ai Deus Tchau 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 Tchau